Aleluia! Tu és a minha fonte de vida Aleluia! Manancial Fonte de vida De onde eu preciso e quero beber Todos os dias Bem mais que um desejo Tu és essencial Pra sustentar a minha vida Senhor Jesus, eu tenho sede Eu tenho sede de ti Minha alma cheia por ti Só me satisfaço quando estou Junto aos teus pés Diga, eu tenho sede Eu tenho sede Minha alma cheia por ti Manancial Única fonte de vida Tu és Vamos cantar Bem mais que um desejo Vem mais que um desejo Tu és essencial Pra sustentar a minha vida Senhor Jesus Eu tenho sede de ti Minha alma cheia por ti Só me satisfaço quando estou Junto aos teus pés Junto aos teus pés Tu és Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Saciar a minha sede Senhor Eu quero mais de ti Aleluia! Aleluia! Declare! Eu tenho sede Eu tenho sede Eu tenho sede de ti Minha alma seia por ti Sou insatisfação Quando estou junto aos teus pés Então declare Eu tenho sede de ti Minha alma seia por ti Manancial, bonita fonte de vida Tu és Manancial, manancial Tu és, tu és Senhor Aleluia Eu tenho sede de ti Minha alma seia por ti Sou insatisfação Quando estou junto aos teus pés Se você está sedento do Senhor, levanta as suas mãos agora aqui Eu tenho sede de ti Espírito Santo de Deus Minha alma seia Aleluia Manancial, bonita fonte de vida Tu és Aleluia Aleluia